Duas nações irmãs, México e Brasil, têm muito mais em comum do que apenas pertencerem à América Latina. A história dos dois países é repleta de semelhanças. Foi o que destacou o diretor do Centro de Documentação e Informação da Câmara, o sede João Luiz Pereira Marciano. Falamos aqui das duas maiores economias do continente, das duas maiores populações do continente, de duas das mais vibrantes culturas do continente. Não é coincidência que as independências de México e Brasil tenham acontecido com pouco mais de um ano de diferença. Não é coincidência que estejamos hoje trilhando caminhos muito semelhantes, seja nos aspectos culturais, industriais, ecológicos. Brasil e México estão celebrando dois séculos de relações diplomáticas e, para comemorar, a Câmara dos Deputados chamou a senadora da República Mexicana para participar da quinta edição do Biblioteca com Vida. Beatriz Paredes coordenou a elaboração do livro México e Brasil, 200 anos de relações, uma perspectiva mexicana, que foi lançado no encontro na Biblioteca da Casa. A obra reúne dez autores e destaca o desenvolvimento dos vínculos diplomáticos entre os dois países iniciados em 1825, logo depois que Brasil e México se tornaram independentes. Beatriz Paredes, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da América Latina do Senado Mexicano, destacou a importância da aproximação dos legislativos dos dois países. Os temas difíceis são tratados por os legislativos, muito melhor porque os legislativos são plurais, têm mais possibilidade de debate. México e Brasil são sumamente importantes, são dois grandes países na América Latina. Há que o acercamento entre a Câmara dos Deputados do Brasil, Câmara dos Deputados do México, Senado do Brasil, Senado do México é indispensável e para nós que a biblioteca tenha recebido este livro é uma grande honra. A diretora da Biblioteca da Câmara, Janice Silveira, comemorou o lançamento do livro sobre os 200 anos das relações internacionais entre Brasil e México na Livraria da Casa. É muito importante para a gente ter esse espaço, não só um espaço de estudo, de leitura, mas uma biblioteca viva, onde a gente pode fazer eventos como esse, receber parlamentares e parlamentos de outros locais, não só da América Latina, mas da Europa e da África, de outros países.